Pessoal é o seguinte, o rato foi gravar comigo e ele esqueceu a moto dele aqui comigo. Não sei se pode chamar isso aqui de moto, né? E vamos dar um prato nisso, né? Porque tá muito feio. Vou aproveitar, ele tá vindo, daqui a meia hora ele tá aqui em casa. Tem meia hora pra dar uma geral nisso daí e deixar um pouquinho mais bonito. Dá uma olhada como que tá isso daqui agora e vamos ver como que vai ficar. Vou filmar aqui toda a transformação dela. O bagulho já tá um pouco remendado, dá uma olhada aqui. Colocando aqui no sol pra secar a primeira camada. Aí depois que secar a gente continua. Camada do verde já tá feita e seca. Dava pra dar mais uma mão, mas não vai dar tempo porque ele tá chegando aí daqui a pouco. Agora eu vou isolar a área onde a gente vai fazer a camada branca. E por último fazer o preto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Alguém tem que trabalhar pra gente poder pintar. Aí ó, ficou pronto Tá pronto, Rafa Vamos ver como vai sair esse negócio Tô com pena agora de montar a bichinha Fez um detalhezinho do apito Que isso, mano Saiu tipo dente de tubarão, mano É a ideia Tem uns bagulhinhos pra arrancar aqui agora Esses pequenininhos Cadê o estilete? Quando eu não acho, alguém se corta com ele A intenção é tirar essa parada toda aí O cavaco ficou de preguiça Na traseira do velho assentado Tomando amostra A gente abusava, né mano? Vai e bate a geladeira do cara Desculpa aí, pai Foi sem querer, mano Sem querer querer, mano Tchau 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 Vai acabar! Só vou deszar! Porra! 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 Será que vai? 1,5m Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Eu quero fazer também, deixa você sair, segura aí pra mim Não, eu quero fazer agora Então, mano, não é que soltou o parafuso, dessa vez ele conseguiu quebrar o bagulho Dá pra fazer querer aí, nego É quando eu fiz o mal Parece que a árvore tá puxando, né? A árvore puxou Nem fudendo que você quebrou o bagulho, nego Quebrou, nego Pior que a gente ia usar isso aqui, não ia? Eu acho que ia, dá pra imprimir isso aí na impressora 3D? Não Acho que agora é hora de desmontar mesmo isso aí Quando eu falo pra você que o menino tem uma mão abençoada Poxa Não é hora de desmontar mesmo? 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 Não é hora de desmontar mesmo?